A cidade de Barretos conta hoje com o Hospital do Amor, o maior do país para o tratamento de câncer, fundado em 1960. Nesta época, muitos irmãos chegavam à cidade para fazer o tratamento e se hospedavam na casa de irmãos, outros espalhados pela cidade, passando por dificuldades. Diante disso, duas de nossas irmãs se dispuseram a alugar uma casa para abrigá-los e com a autorização de uma reunião regional ministerial, deu-se início ao acolhimento de nossos irmãos enfermos. Com o passar do tempo, o número de doentes foi aumentando, sendo necessário alugar outra casa e, posteriormente, um pequeno hotel, passando assim a 13 imóveis alugados para acolhimento de nossos irmãos. Mas a cada dia, o número de doentes aumentava mais. Com isso, o Ministério percebeu a necessidade de um espaço único e maior para abrigar a todos. Em 2009, foi inaugurado o anexo da Congregação Cristã no Brasil, a primeira casa de apoio do Estado de São Paulo para acomodar a Irmandade em tratamento do câncer. Em 2019, foi necessário iniciar uma reforma com adequações e ampliações. Hoje, são 2.500 metros quadrados de área construída em um espaço de 3.500 metros quadrados. Neste espaço, contamos com uma congregação para 200 irmãos com acesso direto dos apartamentos à igreja, área administrativa, recepção e sala de espera. 44 suítes equipadas com ar-condicionado e cama box e banheiros adaptados. Tudo isso para que nossos irmãos se sintam como se estivessem em suas casas. Lá no Mato Grosso, a gente tinha descobrido o câncer no meu filhinho de 3 anos. No Estado do Mato Grosso, a gente não estava conseguindo o tratamento dele. E aí, conseguimos trazê-lo para Barretos, porém, nós não tínhamos condição de alugar a casa aqui ou de pagar o hotel, né? Aí, como nós fazemos parte da congregação, descobrimos que tinha essa casa de apoio e a casa de apoio nos recebeu aqui. E assim, nós ficamos muito encantados com o trabalho que eles fazem aqui. Até porque nós não sabíamos que tinha essa casa. A partir do momento que nós ficamos sabendo que fomos recebidos aqui, gostamos muito da casa, muito organizada, tudo muito bem limpinho.